Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que você quer dizer, a marca de férias, e o que você quer dizer isso? Você quer dizer que ele é a fila de Fonzo, mas aqui em Bamba. Michel Lorenz é um engenheiro que é o fórum do ISE. Florida de São Paulo, em Bamba. O Máximo Maciá, em Paulo, no final. O que você quer dizer, o que você quer dizer, o que você quer dizer? Tchimata Adiós, é o papo Nos histórias Léon te diz Que tu dourou que o papo noire Julema, soye L'homme es du suspense Moi qui l'ambassadeur Mwambana Fabrice Rassumpapo Léon Mwanga Meri Shouwe Bebe, nake nangamu Sikate ou Loko lamoye Kekyina popwa A toa mokili Ba ye bakango Kekonjonga novi Nantongo Nake libelate o Niongo nangana kofuta Yomoto nalaka kibolingo Nako pesa yot yomoto nga avyo e a tepipwe Eko zonga katojou na maya maya Masu a sopye nani Suka suka nani bombo Yango bila bebe yomaya fio nangana Klobine manda yajaja kentiku Balongiskan Wapi celeste matinga Negoa moutu Sufi afel Kinoani Alwanda Yela ufi a ibi Yabotefaka Didi emina Mepomai enkoma Andanasi a dimadu Sacre miglaire Yamba l'océan de la sagesse Saminto Moukou bila nécessaire Chaguen Bebe yomporu Mepomai enkoma Mepomai enkoma Mepomai enkoma Chaguen Mepomai enkoma Mepomai enkoma Mepomai enkoma Pierre Chambah Mepomai enkoma Mepomai enkoma Mepomai enkoma Tant regak Bolígon é Télinga, e quando Télinga tem a mi cuaroro E taléli é Tésemi, e taléli é Mawaranto, e Sengho Kasiho, e a yon a mangi, ezali é taléli é Bolíngoro Jam, Jamol, Michokalala, Chugo Abrazió E taléli é a yon a mi soya pangui, rojetonga na mangi E taléli é a bolígo, gabiakko loukoussa na mani E taléli é taléli é a mamouvé Stonkala, fan club Tiangona, Senghi, a boussa na pémémi nanga Naebi sa yo moana ma maloba Maloba nanga ya bolingo, hena lingui on Je t'aime bife, aloviu, charrofa Chers amis, la musique à l'arsel est robotorisé Chakara, o Gényi Na chakara, o Gényi Chakara, o Gényi E taléli é a papete, senyor Chakara, o Gényi Bona chakara, o Gényi Père, défends-moi contre mes adversaires Car sans cause ils m'ont tendu leur filet pour m'avoir dans leur piège Papa Wemba Na lingi naeba, papa Wemba, sangai, suki nazarena, klasi Yabana, tuye mikolo Sa si Kayser Soze, Cher de Paul Amuna, amu, sampaye, sa yentere Ongete inga, butumomi, manaluka, yanga yinzela Ata nazali, ilese la bita motemana yo Les chakara Koya, na Kobi, massampaye yinzela Amuna, amu, sampaye, sa yentere Ongete inga, butumomi, manaluka, yanga yinzela Ata nazali, ilese la bita motemana yo Les chakara, koya, na Kobi, massampaye yinzela Sua Excelência Christophe Mozumbo, Itál Kamel e Pacífica-Tel. 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 Sua Excelência Christophe kiddingo. Sua Excelência Christophe Mozumbo, Itál Kamel e Pacífica-Tel. Sua Excelência Christophe Mozumbo, Itál Kamel e Pacífica-Tel. O seu filho Slate É muita coisa que não estaban A minha vida para você A minha vida para você Eu tenho um serviço Cajúmã Briz-ce morro Se fosse uma grande coisa que não esteja A minha vida para você Eu tenho um jovem A minha vida para você 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 Você disse que ela disse Como é o que você tem aqui? O que você tem aqui? Você tem aqui a sua esposa? A sua esposa é a esposa? Papá, eu já falo, eu não me falo, mas eu falo A minha filha é muito grande Eu não me falo Eu falo Eu falo Fufa, Jachopala, Maguitoj, Vilvington, Bonisangoyamolopoe, Fumabandim, Lovagherite, Kokuka Lovagotate. Fufa, Jachopala, Maguitoj, Vilvington, Bonisangoyamolopoe, Fumabandim, Lovagherite, Kokuka Lovagotate. Charlene Beauchan, Elo Gautard, Jachopala, 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 Jachopala. Pour faire vite, je vais me présenter, je suis le chef Ivan Sousa. J'ai été, comme vous le constatez, honoré par le couple Mayola pour faire l'official de cette cérémonie. Je suis le maître de cette cérémonie. J'accorde soi que cette soirée va bien se passer, parce que je vois autour de moi, en face de moi, des adultes agréés. Je sais que nous allons faire un montre de sagesse tout au long de cette soirée. La musique de cette soirée, de bon, aussi bien de vous que de nous. De vous par votre savoir être, de nous par votre savoir faire. Quand je dis nous, c'est moi, le maître de cérémonie, c'est toute l'organisation, c'est le DJ. DJ Le Maître, c'est faire une image plus, c'est tout ce qui est caméras et photos, les choses sont décorées. Et aussi, pour toutes les personnes qui n'ont qu'auvénagé aucun effort pour nous contemper, ce même, ce plat que nous allons manger à cette cérémonie. Voilà. Sur ce, je peux demander au couple que ce bufait, le bufait est déjà ouvert. Par contre, ça sera plus qu'en ordre. On va commencer par le couple de se lever. Merci. T'as eu ce servi. Ah là. Et ensuite, naturellement, cette partie, vous allez vous lever en ordre proprement pour vous servir là. Et ceux qui sont des autres côtés vont aller là-bas. Je vous remercie. Merci. L'amour n'a pas changé, à Paris. Et puis, ça a été un peu plus, 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 ça a été un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada L'amour n'a pas changé. L'amour n'a pas changé. L'amour n'a pas changé. Sous-titrage Société Radio-Canada L'amour n'a pas changé. Amém. 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 Amém, réveillé au Salvador de moi. Et projet de pumppahm... Pumppahm.. Chaud, chaud... À 10h du matin on fait les projets. À 10h du matin c'est pas encore fini Et comment j'y suis, pour m'appeler Tout cho et toujours ! E isso continua até amanhã. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, sim, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E de hora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mãe Aline me chamou e vim fazer o show. É 3 horas do dia, vamos lá fazer o show. Gente, eles estão fazendo o show. É mãe Aline. Vamos lá com as mamães e vim. Mas mamães e vim. Mães e vim, ela não gosta da câmera. É a grande decoradora. Ela não gosta da câmera. Ela não gosta da câmera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Queridos pais e amigos, eu lhe disse tanto, que nós estamos aqui para o aniversário de 10 anos de maria do couple Mayelo. Eles foram conosco, nós fomos com nós, nós fomos, nós tentamos de dançar, porque eu sei que a dança vai vir. E lá, eu vos aniversário do grupo, mas antes disso, é primeiro a associação Panamakélekele, que vai fazer sua entrada, e depois o grupo Mayela vai vir. Então, DJ, eu te mando a DJ de colocar a chão, a sessão, a sessão, a sessão. A sessão, a sessão, a sessão. A sessão, a sessão. 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 E que eu não vou animar a sua casa E que eu vou contar o que é bom, e eu vou procurar E eu não vou me contar o que é bom, e você pode falar É uma grande a minha vez, é uma grande a minha vez Por aqui é para quê? É que aqui é para quê? A não é nada a gente, o que eu vou falar, eu sou para você A não é nada a gente, o que eu vou falar, eu sou para você A CIDADE NO BRASIL 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 Morir o o o o o Morir o o o o o o Morir o o o o o Acitava no Ε Amém. 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 Merci, merci, merci. Réjoisant vos places, s'il vous plaît. Réjoisant vos places. C'est pas fini, c'est le début. C'est le début du commencement. É o começo. É o começo. É o resto disciplinado. O peito é a alegria. Se você perder, é o resto de minhas. Eu pedi ao couple, Raiola, de ficar com ele. Obrigado. Obrigado, obrigado. A recoruda nossa citação. Cesi. Esse é o começo. Vocês sabem? O que aconteceu, O que foi passado, é a encarnação de o que chamamos de emoção. O comprena é lá, de par sua complicidade, sua forma de ser, nos a transmitir um mensagem apresagem. Eu vou te dizer uma coisa. S'il vous plaît, atenção, s'il vous plaît. Nós estamos aqui porque nós estamos conviados. Para dizer sempre, nós estamos conviados por esse couple para fazer dez anos de seu marido. Mas eu vou te dizer uma coisa. Não prenam o tempo de ler as cartas. Você sabe que nas cartas de invitação, há um mensagem que o invité me fez passar. O que eu vou te dizer, eu sinto a carta. Eu vou te ler. E você vai compreender o fundo do mensagem que eles me fez passar. Então, sejam bem, sejam bem atentidos. É muito importante. Então, o grupo Nayela nos escreveu. Isso faz 20 anos de vida comum. Eu digo, parouca para mim. 29 anos de vida comum. Se eu pôr. Se eu pôr. O tempo de batraque e consorbre. Eu vou te dar a 30 anos. Isso faz 30 anos de vida comum. E são 10 anos de marido. Eles nos dizem que 30 anos de vida comum. De mariagem, de amor, de partagem. E de preuves surmontadas. E preuves surmontadas. Isso não é fácil. Eu acho que aqui, tem gente que tem 1, 2, 3, 4 anos de marido. E não há ainda 10 anos. E também há algumas pessoas que não estão ainda chegando. Mas não sejam bem. Mas não sejam bem. Porque todo mundo pode se marido. O marido é um choque. Mas não sei mais o que dizer. Senão, eu vou te demander à meu DJ préféré. De fazer uma música. E eu vou continuar depois. DJ! Obrigado. 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 A resposta é lá. Aplausos, se que você pode. Aplausos, se que você pode. Essa é a resposta. Eu agradeço. Prevê-se à vontade do Grupo Bahia. Tijê, a festa continua. Obrigado. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Vous savez, quand on est ancré dans l'émotion, il y a des fois des oublis. Ce couple, ils ont... ils ont... ils ont eu des enfants. Ils ont un produit. Et... Essa é a ocasião aos filhos de derrubar seus amores aos filhos. Eu vou perguntar aos filhos. Eles estão aqui. Mestre Matamayla, eu queria que vocês pudessem vir aqui auprès de seus filhos, porque eles têm um grande témoignagem a fazer. Um pequeno. O que é o próximo ano? É isso, o amor. Diz anos, 30 anos, 30 anos de vida comum, não são dois dias, não são de uma arnaque. É isso, o projeto. Então, os filhos vão dizer um nome aos filhos, e depois, um pequeno prazer para agradecer a nossa vida. E a fim vai continuar. Eu tomo no micro dos filhos e eu me explico. Boa noite. 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 Eu gostei muito, muito tempo, eu não tinha visto, e meu coração se rejoui de me ver. Isso me faz super prazer. Honnêtement, eu estou aqui para o papo e a mamãe. Eu estava preparado um discurso, mas eu prefere falar de o que eu conheço, o que eu conheço, o que eu gosto. Então, eu não vou deixar de vergonha, 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 vamos falar com nosso coração. Então, eu vou nos apresentar. Aqui, na minha caixa, eu vou te apresentar Emanuel. Emanuel Prince, vai lá, super importante. Bilão, ele está comendo. Emanuel Prince, olha. Sur ma droite, Jean-Luc, vai lá. E eu mesmo, Jonathan vai lá, alfa. Alfa. Justo, alfa. Para que todo mundo sache, minha mãe se chama Aline, meu pai se chama Fabrício, alfa. E depois, alfa, oméga. Então, eu vou falar de meus pais, vamos começar com a mamãe. Maman, vem, 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 vem. Maman. Maman. Em... Eu vou começar. Eu vou começar. Eu vou começar. Eu vou pegar o mic. Eu vou pegar o mic. Eu... Eu... Eu não sei qual é a grande coisa. Eu... Eu não sei que uma grande coisa. Eu sou uma amiga aqui. Eu sei que há muitos aqui, porque eu sou uma pessoa muito marrante, então eu quero fazer uma bliga. Mas você sabe que há alguns aqui, minha mãe é a pessoa que você tem um pouco sério a dizer, você vai ver o papo ou a mamãe. Você vai dizer que a mamãe é um pouco sério e tudo, é fô. É verdade, é exatamente isso. Mãe é a minha amiga, é a minha amiga, é a pessoa com quem tem alguma coisa, vamos lá ver. Vamos dizer que há alguma coisa, vamos dizer que ela vai sempre ter um bom e a uma coisa que você tem. Não, 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 não. Mas é a pessoa com quem você tem uma mesma coisa, você sabe? A melhor amiga. A pessoa com quem você tem um problema, você vai ver a uma, você diz a mamãe, você sabe? E ela é sempre confiante. E você sabe, é super importante. E eu sempre... Eu sempre digo que... Eu sempre digo que minha mãe é de chance que minha mãe sempre esteja com todos juntos. E isso... E isso... É... 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 Maman é-tu consejante para mim? Maman é à l'écoute, ela pode me consejante em todos os momentos, e é uma amiga, é uma sozinha, é tudo à à fois. Maman, tu me trouves à l'écoute. Não, non. En fait, papa, il vai sair de dire non, ne parle pas de moi. Tu te dis papa, s'il vous le plait. Papa à papa, viens. Viens, 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 viens. Ok, ok. Ah, vous rigolez donc vous savez, c'est qui. M. Payella. Par où commencer? Eu tenho uma anécdote, uma anécdote muito séria, porque eu estou falando de blaguer, mas eu não sei o que eu blague, mas é uma anécdote muito séria. Você sabe, sendo mais jovem, eu estava em colégio privado, e eu não havia que des Blancs. E nós tínhamos dois noirs de minha escola. Deu, dois, realmente dois noirs. Então, não é tudo isso. E nós tínhamos dois noirs. E meu pai, ele estava em colégio todos os dias. Todos os dias. E você sabe todos os dias o que ele dizia? Écoutez bem o que eu vou te dizer. É sério isso que eu vou te dizer. Todos os dias ele diziais. Écoute, agora, o Blanc, ele faz 10, tu dois fazer 20. O Blanc, ele faz 15, tu dois fazer 30. Écoutez, agora, hoje, eu tenho 25 anos. E eu tenho 25 anos, o que ele diziais hoje hoje, ele me trabalha sempre na cabeça. Agora, o que eu faço sempre, sempre, o Blanc, ele faz 15. Eu devo fazer 25. E hoje, 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 eu tenho o poder de dizer a todos que eu sou alguém. E não é fantástico, não é arrogante, porque não tem a ver, é que meu pai, ele vai transmitir algo que agora eu vou te transmitir aos outros, que seja meu pai que estão lá, ou que seja... Mas não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E, destinos, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho... Não, 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 não. Eu tenho só a palavra hoje hoje hoje, eu tenho, sua mãe, eu tenho, meu pai, eu tenho, meu pai! Com licença não, não ... Essa emoção, os filhos que falam com seus pais, o que é bom, o que é emocionante e profunda. Vamos deixar a foto e depois, vamos ter uma pequena priada para começar ou continuarmos a nossa vida. Obrigado. 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 Eu não sei porque eu a escolhido, mas eu vou a fazer. Ela será breve, courte e simples. Eu vou te pedir de ser muito atentado. Mais algumas palavras, as frases que saíram de minha boca, não serão de mim. Eu vou te pedir de mim. Obrigado. Seigneur, nosso Deus, o Deus três vezes cinco, que nos conhecemos mais que nós mesmos. Desde o início, você sabia que nós devíamos nos... Nós devíamos nos encontrar aqui. Você sabia desde o início, que nós devíamos viver esse momento. Você sabia desde o início, que isso devia se fazer como assim. Père, nós te agradecemos, te mandamos graças, porque você foi, e você será. Porque você é eterno. Père eterno, o Deus todo puissant. O Deus dos chrétiens, dos musulmans, dos arabes, dos jifes, dos protestantes, dos evangelistas. O Deus único, o Deus monodêista. Nós te donamos, nós te donamos essa Assembleia. Nós te confiamos, esse momento. Fai que esse momento seja teu momento. para que tudo isso que nós vamos entreprendre, seja de Deus, que isso não seja de Deus, mas de Deus, que tua volunté seja feita. porque você foi, você será para a eternidade. Père eterno, eu te confiou, essa família, a família Maéla. Fai en sorte que, Père, d'un esprit sain, d'un esprit de pronté, d'un esprit de sagesse, d'un esprit de protection, d'un esprit de guérison, d'un esprit d'amour, puissent les habiter à jamais. Não seja como eu vou, eu vou, mas como eu vou, você, Père eterno, porque são seus filhos. Eu não sei o que dizer, se souber, eu vou agradecer o nosso eterno. Glória a Tua, Père eterno. Glória a Tua, a Tua, porque tu és merveilleux, porque tu és super. Amen. 崩feed 좋아요, Amém ah Saviou! Toda é a Tua, a Tua, proste, ... cantar ellas, cariças. ... no as homens com toward Showing As Cofan Oi? O que é que nós nos enfants é ok? É um dia de amour, ele ama a joia e a dança. Ele ama a dança e nem a dança. Ele ama a dança. Então lá, o couple Maëlla vai oficiar o mundo para ouvrir o barco. O couple Maëlla vai esquivar alguns povos de cance e nós vamos agir. DJ! Obrigado! C'est bom! Recurrei! Corré! Júliné, quão foi des alimentos cmmm?" Corré e Magnet. Phantom-se em quandzo a lontelé, Tchau, tchau. Amém. 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 Como é lá que se vê, o nosso marco é o marco. Como o salto é o seu marco. E o meu amor é o meu amor, Sabe o meu amor é o meu amor. Tô com o meu caralho, Meu amor é o meu amor. C'est no ar, c'est no ar, Estou com meu bem, sem ser jovem E não me lembra É surimó, surimó Quando eu venho aqui, se voilou Pois a dor não há O beijo é si de novo E não me lembra Só que eu não me lembro E não me lembro Não se alega para que eles Não vou ver o brilhão Até agora, e não me lembra 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 A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 Merci merci merci. Merci merci. C'est bien. C'est dès que le début du commencement, on va aller jusqu'à l'aube. J'aime quand vivre. Carre, en arranged�raid department on Приen dizer que que nós passamos a parte do fernal. Sim, é a parte da parte do fernal. Todas as pessoas que estão aqui presentes, um fernal, um fernal, um fernal, é o momento. É o momento de mostrar ao grupo Mayela que eles sentem com eles. É o momento de fazer um gesto, um pequeno bisou, um fernal, um fernal, um fernal, um fernal. Portanto, eu tenho a atingir a atenção. S'il vos pés, não é a pena que nós nos fernal, se tornam a um fernal. Mes fernal, se tornam a um fernal. Se tornam a um fernal, a única fernal, se tornam a um fernal. eu acho que isso vai. Não faça um fernal, Não é possível, não é dar uma envelope viva ou uma envelope com tudo. De todas as formas, eu vou definir tudo. Seu nome do cadeau, quando não não quer dizer, não quer dizer, não dá alguma coisa de dinheiro, o cadeau pode ser um biso, um mot em mot. É impressionante. Eu vou pedir ao couple Maela Mons. e Mata Maela S'il vous plair Priação de você lever De você avançar perto de mim E de você colocar aqui Não é de uma ditadura É de uma ordem É de uma ordem Tchau, tchau, tchau. Então é a amor de Deus Quando o dia é bom, já é bom O quepf faz com a mãe Que vai ser a mão de Deus Que vai sermos a mão de Deus Que vai sermos a mão de Deus Que vai sermos o que está acontecendo Que vai sermos a mão de Deus Que vai sermos a mão de Deus A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 Tchau, tchau, tchau. Amém. 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 O que é isso? Teixeira, teixeira. Você já foi, meu Deus e seu. Eu não tenho fé! Eu não tenho fé! Eu não tenho fé! Eu não tenho fé! Você quer me amar o seu, Música Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 E aí, nós nos percebemos que era safrômer. Safrômer, nós pensamos que era algo a mangelar. Ou que era um produto para os insectos. Os insecticidos, safrômer. Vocês me lembram de isso? Vocês me lembram de isso? Isso nos amei traumatizados. Isso era uma ficha. Ele era muito bem tôt! Ele era muito bem tôt! Nós nos dizemos que isso era tão frotar. Eu pensei que era um bebê, 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 um bebê. E o dia, nós comprevamos que era um insecticido. Hoje, ele chega bem tôt que eu estou aqui, presente. Mas não é afroca, é o cator. É a besta montagem. Ela chega lá, bem tôt, em seu momento. Então, eu vou pedir aos prestatários que estão procurando para entrar na caixa de manguer, na sala de manguer. E também ao DJ de fazer uma chanção doce, uma chanção apaisante. MAXIC, E LATU NÃO DE O BRITO, TIL HASSIDA, E O BRITO, TIL HASSIDA, E O BRITO, TIL HASSIDA, E A BUSHOM. Amém. 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 É o aniversário do maria do maria do maria. Sobre a colégrafo. É isso, a colégrafo. É uma louça absoluta. É isso aí. É bom! É isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. 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 Alô! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 OK FABY BAYEL FALILITATION TOI Tu as eu à faire 10 ans de mariage Et osé vraiment nous inviter Ca nous va vraiment FALILITATION TOI Tout le monde qui a eu à connaitre des femmes Ils ont eu la chance comme toi Mais toi au moins tu as osé FALILITATION C'est tout ce que je peux te dire Merci grand frère Ok, não tem problema. Bom dimanche a você. Obrigado. A você. Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado. Você diz que o marido é é méxico. A mesma dame não diz nada. Não não diz nada. Não diz nada. Não diz nada. Que Deus vos venisse. Uma longa vida a eles. 10 anos. Então, 10 anos de mais. Ou 30 anos. Ou 40 anos. Ou 40 anos. Até que o bom dia decide outra. É bom isso. Até a fim do tempo. Obrigado. Obrigado. Bom dimanche, hein? Ou lê docemente. Celui que a pris um ver, ele não conduz. Obrigado. Isso é muito simples. Bem-vindo em Guelogue. Continua. Reg indica. Obrigado, Lu. Sim, vamos lá para nós. Ventura, foca a gente produzkan. ��doa. Povol de imposefordon. Todo mundo está aqui. Para mim, isso se é muito bem passando. Obrigado. Eu felicito meu pequeno amigo por nos convidados. Obrigado. Então, muito bom. Muito bom. Muito bem. Para o vendredi, é super bom. Obrigado, meu irmão. Bom dia a vocês. Vouleza. Celui que a bu um ver não conduz não conduzir tudo isso. Vamos fazer atenção. Celui que a bu um, não conduzir. Não. Obrigado, meu irmão. Bom dia a todos. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Bem, é a família. Claro, eu sei. É por isso que eu me conheço de você. Eu o conheço há 25 anos. Então, a alegria. E eu digo bem, são eles que me acolam na França. A família Maia, o couple. Ah, isso é bem. Eu falo como você. 30 anos de vida comum, e 10 anos de casamento. Isso é feito. Deus te ouvir. Bom dia a você. E para o senhor e madame Maia. Para o senhor e madame Maia. Bem, é um poder de felicidade. Não, o senhor Mauumuka não não se chame. Não. Não. E um muito bom continuo. Obrigado, meu irmão. por seu amor e que de felicidades não foi dado a ninguém você viu isso? e é tudo o que tenho a dizer obrigado bom dimanche você também virem devagar aquele que a pris um ver não conduz não não conduz não conduz é o senhor Mayela l'anê não ele não ele não ele não então é isso o grande filho Mayela ele está lá ele? Ele é lá, meu grande-bré. Um mensagem? Um papi como eu, eu vou dizer o que? Tem sempre alguma coisa a dizer, papi? Sim, mas meus filhos e meus irmãos vão me tocar, o que eu vou dizer? Felicitamos ao teu pequeno-bré que veio me assistir. Felicitamos e que... Que du bonheur. Que du bonheur, que du bonheur. Encore 20 anos, Encore 10 anos, encore 10 anos. De mais? Que du bonheur, que du bonheur. Merci beaucoup, c'est très important. Mais nous, papi, on ne peut pas trop parler parce que ce n'est pas bon. Tu as raison, papi. Avec des petites filles, c'est compliqué. Merci. Fin l'image. Mon frère. Oui? Comme on dit, le succès va avec l'intelligence. Ah ça? Je suis un homme qui a été à l'école. Bien sûr. Je suis rentré dans le surubi. Bien sûr. Je suis à fait du succès et aujourd'hui, j'occupe la première place. Ah? C'est vrai ça? Je le remercie. Je le remercie. C'est vrai ça? C'est vrai ça ce que tu dis? Non, tu es très bon. C'est vrai ça ce que tu dis? Oui. Très bon. Tu as fait une étude du marché et je pense que l'étude du marché a donné ses fruits. Merci. Oui. Donc pour cette soirée, je remercie Fabrice en tout cas pour ce qu'il a fait. Parce qu'en fait, je l'envie. Je l'envie pourquoi? Parce qu'il est avec sa femme, il a fêté l'anniversaire, le 10e anniversaire de sa femme. Monsieur Mahoumouka, arrête-toi là. Je sais que c'est là où tu vas arriver. Bien entendu. Non, non, non. Je te coupe. Monsieur Mahoumouka, tout est entre les mains de Dieu. On demande et Dieu, comment on dit, Dieu il exhauste nos voeux. Tout à fait. Tout ce que je peux dire, vraiment, Fabrice, c'est bien. Félicitations. Félicitations et bonne continuation. Dieu t'a entendu. Oui, oui. Que Dieu soit avec eux, ensemble, dans le couple. Dieu il est avec toi. Il t'aime aussi beaucoup mon frère. Merci, merci. Amen. Bon dimanche à toi. Oui, doucement mon papa. Merci pour le conseil. De Paris. Merci. Tout le monde s'est filmé. Merci pour le conseil de Paris. Félicitations, il y a ma cambo. Bon, on va aux zones déléguées. Faut la laisser à la maison. Non, non, c'est vrai. Merci pour le conseil. De Paris, merci. C'est un n'est pas là pour te donner la laisser à vous. Ah, c'est ça. Même tant qu'on ne t'aime pas. pissed là sur ㅋㅋㅋ Les amis aussi. Je m'en ère toute une et on va essayer de m'écrire. Je m'en prie quand même. Je m'en suisseuffled sur다�portes avec aiuties. Tout ce sont des fonds que je veux dire. Les amis c'est un něco. C'est normal hein. Parce qu'ils font plus de sport et non plus. Donc un tas de vagues qui sont échagées. Merci, le des de Paris. like, il Tung-Jappe. Ben voilà ! Bom dimanço a vocês! Seu que tem um verre, não conduz. Eu estou com o verdadeiro. Isso é verdade. Ele sempre faz a imagem. Ele sempre está em uma camada. Você vê? Ele sempre está em uma camada. Para o Ralph Lauren, ele sempre está acompanhado com o meu pé. Ele sempre está em uma camada. Ele sempre está em uma camada. Então, se for uma camada, você está em uma camada, então, Karina? Ela não está em uma camada. Para mostrar que sua camada não é a camada. Ele sempre está em uma camada. Ele sempre está em uma camada. Ele sempre tem. Felicitação ao povo! É muito bom! Então, realmente, você está na tante, você está em uma camada. Bom dimanço a vocês! Muito obrigado. Doutil, ele que tem um ver, não conduz. Elas não conduz. A deficiência. É a única cidade que você está aqui. Você está na cidade da cidade? É isso aí. Quero dizer, porque... Pobre Waringer... Eu sou com a minha irmã Silvia. Obrigado. Sui doni, Andriane Basile. Sim, sim. O tomo Tussala. O tomo, o tomo. O tomo, o tomo. O tomo, o tomo, o tomo. O tomo, o tomo, o tomo, o tomo, o tomo. O tomo, o tomo, o tomo, o tomo, o tomo. Bom, lá, o tomo, o tomo, o tomo. Bom, se isso continua, eu. O tomo, o tomo, o tomo. De la planete, olha. E é o melhor peixeiro do mundo. Arrabe, baby. Peixeiro? Peixeiro. Peixeiro. Claude. Claude, chewing terre. O bobcoteiro, coudeiro, bo le boteiro yapareu de vence Queen, sendo multidiale, vem aqui eUSC 말고. Abraão. Abraão. Sim. Cater餧 védiaUS. Socialista. Sim. Busc як utero, coudeiro, coudeiro... SimSom, dilue observe mantiereusaten. Acabarão. Cabera corinto, coudeiro, 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 cohe tomo. Existe, � anymore. identify a que swim Challenge desே cheers specified no Uruguay. Par là con cése destroyer meu 드�hertz gaudeiro. Você vai estar aqui com a Zonde de Bátum Boupi. Você vai se chamar de chica. Se você quiser fazer isso, você vai ficar aqui com tudo. Aí você vai pedir o porto. Você vai ficar aqui com a cappella. É isso aí. Então vou ficar aqui. Obrigado. Bom dia, senhor. É isso que você quer dizer? Quem vai ajudar a te dar um equipe? Tem um calma. Quem vai ajudar? Quem vai ajudar a te dar um equipe? É um calma! Aqui tem um equipe a três empresas. Quem vai ajudar a te dar um equipe? Quem vai ajudar a te dar um equipe? Você quer ir ajudar a te dar um equipe? Eu sou o filho, filho! Eu estou montando Barana. Então você vai me lirando? Então você vai me lirando. Os que você vai me lirando, nós somos um equipe-se com o tipo. Quando eu vou me lirando, eu vou me lirando. Eu vou me lirando. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, eu vou te lirando, eu vou te dar uma barça. Eu sou com meu irmão. Isso acontece. Eu sou com meu irmão. Ela é com seu irmão. É ele que fez para que Mme Paka seja uma grande dame. É senhor Mpaka. 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 Adhisto. Existeаничinha. Está esperançando então. Obrigada por ter vocês. É para sempre um tremendo novamente. Obrigada. Então todos eles, tacky。 Obrigada. Obrigada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não há nada que não há nada. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá. O que é um cara? É um cara, é um cara. Ah, sim. Vocês são tios que gostam do seu talento. Do gros maitre. Vraiment. Isso foi? Sim, muito bem. Carole... Não, não. Carole, você é minha sœur. Arrête. Deixa-me um pequeno mensagem para Mme Mayela, por favor. Não, não. 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 Bom dia Jorge a vocês. Bom dia Jorge com decepundidade. CéAN práiu. CéAN Alашimony. Entrez bem. Dimentei tenha我很 smart. Girl sabe muito mole. Você está bom. Aplausos muito embora. Você está Bom dia Jorge. Ah! Não tem mais! Não tem mais um pouco de tempo! Foi um ano passado! Obrigado! Um dia de noite! Muito obrigado! Falei lentamente! Quem está? Esse filme é o diafim! Obrigado! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado por todos. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, Elua. Ele é orgulhoso que você te abençoe.